Este quadro é feito por profissionais. Nunca repita isso. Olha, gente, aí vem o nosso churrasco, cara. Que legal, que massa, meu. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, he's trying to make me go to rehab, but I won't go, go, go. I'd rather be at home with Ray. I ain't got 17th day. But I know it don't come in a sharp glass, they're trying to make me go to rehab, but I said no, 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 yes, I'll be back when I'll come back, no, no, no. He left no time to... Mime, Mime, não pega a nota crua ainda. Não encosta aí, não, meu. Meu, vamos ali cantar com a Amy, que ela tá sozinha, ó. Vamos lá. O samba na minha terra deixa a gente mole. Quando se canta, todo mundo bole. Quando se canta, todo mundo bole. O samba na minha terra deixa a gente mole. Quando se canta, todo mundo bole. Quando se canta, todo mundo bole. Dari Marrom! Quem não gosta de samba, Reinaldo? Qual sujeito não é? É ruim da cabeça, tô doente do pé. Pode ser aqui. O samba na minha terra deixa a gente mole. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.